Quase 200, vamos falar de notícia aqui né gente, notícia importante no nosso DF Alerta, vocês param com essa fuleiragem que parou, senão daqui a pouco o nosso diretor já tá brigando com a gente. Quase 200 mil candidatos vão fazer no domingo aqui em Brasília o concurso nacional unificado, que está sendo chamado de Enem dos concursos. Gente, isso aí é gente pra caramba, se você não vai fazer a prova, você com certeza conhece alguém que vai. Então essa é a reta final e a gente vai dar umas dicas pra você se preparar. Quem vem hoje no DF Alerta é a psicóloga Juliana Gebrim, ela que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda viu, ela lidera gente, ela lidera gente, o divã, né Zezé? Obrigada, o divã do concurso, divã do concurseiro. Boa tarde Juliana, bem-vinda ao nosso DF Alerta. Elegante, bonita e trazendo coisa boa pra gente. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Vamos lá, ainda dá tempo de estudar ou já está meio que em cima da hora? É hora de relaxar aqui e fazer outras coisas, preocupar a mente pra estar mais tranquilo no dia da prova? Conta pra gente sobre essa preparação. Estudar agora não é muito recomendado não. Agora o candidato ele tem que procurar fazer revisões, né? Não se desgastar tanto pra ele ir com aquela força toda e ter muita concentração nesse momento de decisão. Isso vale pra qualquer prova, né? Que você vai fazer. Os psicólogos eles nunca recomendam ali estudar até o último segundo. Tem que dar aquele alívio pra mente. Quanto tempo antes é recomendado? Exatamente, Nicole. Aí depende de pessoa pra pessoa. Algumas pessoas elas precisam, mas é um recurso mais psicológico pra elas terem um pouco de segurança, ficar ali apegado àquele caderno, aquelas folhas até o último minuto. Em contrapartida, algumas pessoas elas ficam mais ansiosas ao verem isso. Então vai de cada um, isso é muito individual. Tá certo. E tem prova de manhã e à tarde também, né? Isso requer uma preparação diferente? Sim, ali no intervalo entre as provas a pessoa tem que procurar ali ter um descanso, um momento ali pra ela se reconectar, recarregar as energias. E eu recomendo que não façam nada de diferente do que ali na rotina usual os alunos façam. Porque é importantíssimo, não tem nenhum tipo de mudança. Então não vai comer uma coisa diferente, não vai tomar mais café do que o normal, porque isso pode dar ali alguma diferença e a pessoa não tem o rendimento ali que ela tem usualmente. Tá aí, pros candidatos também eu acho importante a gente falar como é que faz, né? Como é que eles podem gerir o tempo na véspera do concurso, né? Como se organizar aqui também, né? Várias questões na vida que podem interferir no momento da prova. Prestar muita atenção ali na logística, né? Verificar de repente ali no dia anterior o local que você fará a prova, guardar ali documentos necessários, ter aquela caneta, não esquecer ali do lanche, né? Pra você não ter ali aquela vontade de comer e acabar ali se desconcentrando. Fazer aquele checklist. É, faz todo o checklist, não pode esquecer, né? Vai fazer a prova, vai esquecer esse seu documento de identificação, né? Ali no celular que seja. E tem muita calma, muita tranquilidade nessa hora, porque o que deu pra fazer, Nicole, nesse momento já foi. Agora é administrar as questões emocionais. É importantíssimo que o candidato também veja que nessa hora, agora, às vésperas, tudo fica muito, como é que eu diria, como se fosse um fio desencapado. O candidato, ele tá muito ansioso. Então, a tendência dele começar a visualizar só as coisas ruins, aquilo que passou é muito grande, né? Aquilo que a gente chama de distorções ali emocionais, cognitivas. Então, é ter mais tranquilidade no se entregar aos pensamentos ruins agora. E quantos casos a gente vê, doutora, de pessoas que estudam, estudam pra caramba e ali chega no dia, como você mesma citou, esquece o documento, ou perde o ônibus, ou acorda atrasado, né? Exatamente por conta desse excesso, desse acúmulo, nas vésperas que não consegue, ele alguma coisa passa em branco, passa abatido. E aí, perdeu a prova, vai gerar aí um problema ainda maior pra essa pessoa que passou tanto tempo estudando, né? Por isso que é importante essa dica que a senhora acabou de passar. Passa em branco e dá branco, né? É, dá branco. A gente ali, a pessoa entra num curto circuito, entra em pânico e tem várias técnicas que podem ajudar o candidato nesse momento. Tem respiração, a respiração diafragmática, muita meditação. Então, isso ajuda demais nesse momento pra eles ficarem mais calmos. Agora, e se depois de estudar tanto, se preparar tanto, chegou ali com o documento na hora certa, mas aí não passei, qual que é a dica, né? Pra quem não passa no concurso ou na prova, né? O pós. A sua prova nunca vai definir aquilo que você é. Muitas pessoas se desqualificam falando, ah, eu sou burra, eu não sou capaz. E, realmente, a pessoa ali, ela entra num estado emocional de muita frustração depois de uma reprovação. Ninguém gosta de reprovar, né, Nicole? Com certeza. E aí, o que que acontece? O candidato tem que ver que esse momento é uma oportunidade de mudança de vida. mas não é a única oportunidade, muitas virão e ele tem ali uma ampla gama de concursos que estão ali acontecendo pra ele tentar novamente. A gente só desiste depois que a gente passa, né? É isso aí, não desistam. Doutora, passa já pra gente as redes sociais, tem mais dicas lá pra quem está passando por esse processo dos concursos, das provas. Como é que faz pra te encontrar? Eu cuido da saúde mental dos candidatos, né? É o primeiro trabalho realizado no país. Com isso, eu já tenho atuação há 25 anos. E o meu Instagram é drajulianagebrin. Eu aguardo vocês. Tá certo. Muito obrigada pela participação do nosso Def Alerta. Um beijo grande.